Rapaziada, eu nem ia trazer esse conteúdo aqui pro canal, mas como tinha uma galera na minha live perguntando se valia a pena ou não tá comprando a M13 Eu acabei decidindo trazer esse conteúdo e dar a minha opinião se vale a pena ou não tá comprando a M13 E também teve vários criadores de conteúdo aí que já deram opinião e vocês já viram que não vale tanto a pena assim E olha, eu sei que ela é bem bonita, eu acho a M13 mítica bem bonita Ela tem essa animação aqui ó, quando você vai equipar ela, quando você vai ver ela no lobby, né E aí a classe que eu vou estar usando nela vai ser essa daqui Quem quiser testar, façam esse teste aí, mas olha, difícil achar uma classe boa pra clicar contra a BP50 Muito difícil Hoje em dia você tem que botar isso aqui de 40, se botar de 60 Antigamente a galera usava de 60 aqui, que dava pra clicar, mas hoje em dia não dá Hoje em dia tá muito, muito difícil, tá bom? Aí vem esse Ghost, a Zerial, acho que é assim que fala, Zerial Na roleta Vou mostrar só os itens mais importantes, né Aí vem a Termita, que eu também coloquei E eu não sei quantos dias que vai ficar essa M13 aqui não Vamos ver aqui, 27 dias, pô Tem bastante tempo aí pra vocês pensarem se vai valer a pena ou não comprar ela Bom, então é isso, bora que bora aí pras gameplays Mas antes, não esqueça de deixar o likezão, se inscrever também no canal, caso você é novo E tamo junto Bora ver o que eu apronto com essa M13 Caímos aqui contra o Strikezera Ih, quase que eu lancei errado Opa, pegou aqui, hein, pegou aqui, hein Vamos fazer o BJ, vamos fazer o BJ De boas, de boas Meu time tá legal, meu time tá bacana O Strikezera tá vindo aqui por trás, ó O Brian não pode deixar passar aí não Porque se deixar passar eu tô lascado aqui Marca aí, Brian, marca aí Tá, os caras contestaram um ponto Vai vim cara no meio aqui, ó Tá, o Lucas já sabia que eu tava ali Porque eu matei o Strikezera, né O bom que a gente já tá no próximo aqui É só marcar Vamos ver se eu lanço uma termita na cabeça do cara, ó Vai pegar, vai pegar Eu toquei bem na passagem, olha lá Mas também não pegou quase nada, hein Acho que aqui dá pra fazer a inspeção dela Pra vocês verem Ela é linda Ela é uma skin muito bonita Porém Você tem que dar muita bala pra matar os caras, gente E de longe piorou, mano De longe não dá, não Antigamente dava até pra usar a M13 Com aquela munição de 60 Hoje em dia não dá mais, não Vamos fazer o BJ, vai Nossa senhora Deixa eu lançar aqui o A termita Olha lá, olha lá Nessa distância aqui lascou muito Não, não dá Nem vou tentar trocar, não Aqui eu pinei tudo E o Strikezera Ó, tem um cara aqui no antigo Vou tentar matar ele Ah, já mataram já Opa Opa Pinei Essa partida aqui eu vou fazer pouca kill Essa partida aqui eu vou fazer pouca kill Que eu não tô encontrando muitos caras de perto Tudo de longe Ai, de longe eu não Não, de longe não tem o que fazer Bom que os caras não estão fazendo a BJ Olha a quantidade de bala que eu tive que dar no cara Ai, deu Deu pra levar esse cara Fiquei meado Um tiro Matamos o Strikezera Matamos o Strikezera Matamos o Lukazera Vamos lançar aqui uma Smoke Pra gente dar aquela respirada Entendeu Dá uma respiradinha Vamos pra treta Vamos pra treta Não, eu pinei nem um tiro no cara E o cara ainda conseguiu acertar o tiro de sniper em mim Brincadeira, hein Brincadeira Tá, 13 kills Nascemos pro próximo ponto Vamos ficar aqui Vamos ficar aqui de boa Vamos ficar aqui de boa Se o cara tentar subir aqui eu mato Nossa, ele já me viu já Já me viu Ó, passou Ai Ai, sorte Vem na Estrequizada Salvou aqui Ai, quase que eu levei Tinha dois caras ali no No cantinho Ai, ó 20 kills Será que pegamos MVP? Aê, caramba Deu pra pegar MVP Ah, vai ser essa gameplay aqui mesmo, gente 20 kills Tá demorando pra achar a sala Porque eu acho que eu tô top 70 mundial Ai, tá demorando muito pra achar a sala Mas assim, gente M13 é uma arma que você tem que dar muita bala pra matar os caras Muita bala Ela tem uma cadência legal Mas se você for comparar com a BP50 Hoje em dia vale mais a pena usar a BP50 60 balas ali no pente Ela deleta mais Entendeu? Deleta mais Tem mais dano Na real não sei Que arma que tem mais dano Vamos ver aqui, ó A M13, ela tem 24 de dano A BP50 BP50, ela tem 24 É a mesma coisa Só que olha a cadência A cadência da BP50 é 95 Da M13 é 88 E o alcance? Ó, o alcance da M13 é melhor Mas dá a impressão que a BP50 deleta mais Dá essa impressão Não sei porquê Mas essas estatísticas aqui não quer dizer nada, gente Não quer dizer nada Vamos que vamos aí pra segunda play Que com certeza eu vou cair contra a strikezera de novo Eu tô ficando desanimado Novamente com esse pareamento Sem zoeira Fiquei uns 20 minutos Tentando achar a sala 20 minutos É muita coisa, galera E aí quando eu encontro sala É sempre os mesmos caras Nossa, aí o cara me aulou Peraí, deixa eu aumentar um pouco o volume aqui Pra eu conseguir escutar melhor Que eu tô ficando meio surdo Ai, eu vou ficar aqui só na marcação Esse strikezera tá de sniper Ai, ai, ai Granada, granada, granada Calma Ai, caramba Deletado, deletado Vamos rotacionar Vamos rotacionar A melhor coisa que eu vou fazer é rotacionar 14 balas Ai O cara veio no soco, né Pilantragem, véi Não, beleza Tão legal 9 kills A gente só precisa fazer um pouco mais de ponto, né Vai, vai Entra nesse ponto aí, meu time Vai, eu confio Eu confio em vocês Nossa, me deu HS Bom que o strike tá jogando de sniper Não que ele é ruim de sniper Entendeu? Mas se ele tivesse de BP50 aqui Eu tava muito mais lascado Boa time É isso, time É isso, é isso Esquema focal BJ Vamos ao Equalizer Vamos ao Equalizer Eu só quero acabar logo essa partida Galera, eu só quero ganhar Eu quero parar de sofrer de M13 Entendeu? Ai, faltou um tiro Mais um Que isso, véi Olha isso, gente Não tem condições, mano Não tem condições Um negócio desse Pô, eu me movimentando ali Slidando E o cara ali só me deu Logo uma lapada seca de oda, hein Cara Por isso que eu falo Que não vale a pena, galera Olha os caras Tudo atirando no helicóptero Eu quero saber de ganhar a partida Meu time quer saber de pegar a nuke Deixa meu time estricar aqui Melhor, né Se pegar o nuke, melhor ainda Ai, esse cara tá me quebrando muito Esse bigode 02 E só ele que me mata Já perceberam? O cara da Oden Opa Ai, obrigado, Deus Valeu, Mukusa Salvou demais aqui Isso é louco Eu ia morrer mais uma vez Pra esse bigode Não, tranquilo, tranquilo, tranquilo Rotacionar Vamos rotacionar Pera, pera, pera Eu lanço aqui mais smoke, ó Só pra gente recuperar a nossa vida, né Tem um cara marcando o meio Mas eu vou ignorar É isso, galera, é isso 28 kills Meu time tá fazendo o trabalho deles Quer matar O meu objetivo aqui é só fazer ponto mesmo Matei o primeiro Tem mais um aqui, ó Só dá aquele tirinho ali Só pra dar aquela assustada, entendeu? Aqui é GG, galera Aqui é GG Aqui deu nóis The best OBJ in the world Quando eu pego o time bom Eu não preciso nem fazer kill, tá vendo? Quando eu pego o time bom É só ficar no ponto Tá aí, galera Quando eu pego o time batata Aí é diferente Aí eu preciso Matar Mas no caso aqui Pô, foi tranquilo Tranquilaço Eu nem encontrei o strikezera direito Nem encontrei o strikezera na partida Ai, ai Mas é isso Deu pra gravar O pareamento tá um lixo Não sei como é que vai ser nas lives Aí, ó Top 73 Eu não sei porque que o pareamento fica um lixo Ficamos quanto aqui, ó 29 barra 7 Fizemos 1 minuto e 22 Tá ótimo E pra fechar Gente Não comprem a M13 A M13, ela tá um lixo See, I don't know You at all But I'm bout it If you bout it Don't give a fuck If you're involved Cause I'm bout it If you bout it